A era das espaçonaves Crew Dragon está chegando ao fim. A SpaceX não pretende construir mais naves dessa linha. A declaração foi dada pelo presidente da empresa. Vejam só. A SpaceX apresentou oficialmente a nave Crew Dragon Freedom, a mais recente das espaçonaves tripuladas da empresa texana. Mas, de acordo com a presidente da SpaceX, Gwen Shotwell, a nave não vai ser só a mais nova, como também vai ser a última. A executiva disse que a companhia está finalizando a última cápsula, mas que ainda vai continuar fabricando os componentes para restaurar as outras Crew Dragons. Essas naves rapidamente se tornaram os principais veículos espaciais da SpaceX, junto do foguete Falcon 9. A NASA contratou a Crew Dragon para conduzir as missões tripuladas à Estação Espacial Internacional. Ao todo, a SpaceX conta com quatro naves Crew Dragon. A qualquer momento, a empresa pode enfrentar o cenário de contar apenas com três, já que viagens à ISS, por exemplo, tendem a manter os veículos acoplados à estação por toda a duração de uma missão, normalmente um período de seis meses. O que também tem movimentado a SpaceX é a demora da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos de aprovar o uso da nave Starship e do foguete Super Heavy, que juntos vão se tornar a maior plataforma de lançamento da história. E o vento frustrou seis pessoas que estão ansiosas para chegar ao espaço. A Blue Origin teve que adiar a quarta missão tripulada da empresa, por causa das condições climáticas no local do lançamento, nos Estados Unidos. Acompanhe. A Blue Origin anunciou que a quarta missão tripulada da empresa, originalmente programada para esta terça-feira, precisou ser adiada em razão dos ventos fortes previstos para a região oeste do estado norte-americano do Texas, de onde a espaçonave New Shepard vai decolar. O comunicado da empresa no Twitter disse que a equipe de operações da missão New Shepard concluiu com sucesso a revisão de prontidão de voo e o clima é o único fator restante para o lançamento. Segundo o tweet, o lançamento ficou para quinta-feira, às 10h30 da manhã, pelo horário de Brasília, do local de lançamento 1 da Blue Origin, perto de Van Horn, no Texas. O evento vai ser transmitido em tempo real pela internet, no canal oficial da empresa no YouTube, além de posts de atualizações em tempo real a serem feitos no perfil da empresa no Twitter. O plano de voo prevê que o foguete pouse verticalmente logo após a decolagem e que a cápsula da tripulação desça com paraquedas, chegando à terra alguns minutos após o propulsor. Entre os passageiros vão estar presentes cinco clientes pagantes, além de um tripulante convidado por Jeff Bezos, Gary Lay, funcionário da empresa que vai ocupar o assento deixado pelo comediante Pete Davidson. Para conhecer o perfil de cada tripulante e saber mais sobre a missão conhecida como NS-20, acesse olhardigital.com.br.